Bom dia a todos, bom dia governador Wellington, João Dória. Eu gostaria de fazer aqui a minha breve fala, completando um pouco daquilo que o governador Dória e o governador Moisés comentaram. Eu vejo que há sim uma grande insatisfação, nossa governadores, da população, com esses ataques à democracia. E eu compartilho plenamente desses ataques. Sei que não temos tido uma boa vontade, por parte do Poder Público Federal, com relação às instituições. Mas o que eu questiono é o formato. Eu vejo que esse formato de, a cada fato, ser emitida uma carta, um comunicado, é o que não é satisfatório. Como foi dito pelo Moisés, talvez o melhor seria uma reunião com os envolvidos, nós estarmos questionando frente a frente, e principalmente estarmos levando propostas. Ficar mandando pedra, mais uma vez nós vamos cair nessa vala aí da polarização, de que estamos só seguindo caminhos opostos e cada vez mais distantes. E se o presidente tem defeitos, eu quero lembrar aqui, nós também deveríamos apontar defeitos do Supremo. Nós sabemos que alguns meses atrás o Supremo liberou um bandido de altíssima periculosidade. O Fórum de Governadores se manifestou a respeito? Não vi. Deveríamos também nos manifestar a respeito do Congresso. Eu julgo um absurdo no momento como esse o Congresso liberar uma verba de quase 7 bilhões para fundo eleitoral, no momento em que a maioria da população passa fome. Não vi ninguém propondo isso. Então, vamos abranger a pauta também. Parece que o Fórum de Governadores ficou muito focado no Executivo. Mas eu tenho muitas pautas aqui que me perturbam no Congresso e no Supremo também. Então, vejo que essas ações que esses outros poderes fazem, também acabam prejudicando muito a governabilidade e até mesmo a democracia do nosso país. Fica aí a sugestão. Muito obrigado. Obrigado.